O Davidson pode ser esse fator determinante para terça-feira, para o Atlético conseguir essa vaga na final? Pode, mas não só ele. Quando você olha esse quarteto, você tem Scarpa, você tem Hulk, você tem Paulinho, você tem Arana, você tem muita gente ali de qualidade. O Atlético hoje tem uma divisão de forças, apesar de que você olha para um Hulk um potencial absurdo. E o Davidson se encaixou muito bem. O Cruzeiro não tem um cara como o Davidson ali para meter a bola para o gol? Não tem. Você perguntou, não tem. O Davidson, quando ele veio, eu não questionei em nenhum momento a qualidade que ele tem. Porque é um cara que incendeia, que cria caso, veste a camisa. O que eu questionei na época foi o salário, que foi muito alto, o custo-benefício. Só que pelo que ele já fez, ele já pagou. Ele já está pago contra o Fluminense nesse último jogo. Então o Davidson é um cara que encarnou o espírito atleticano e teve um encaixe, uma sintonia com o time, principalmente na parte ofensiva, absurda. E lá na Argentina, Gabriel, se fala de criar um ambiente hostil para o Atlético, não deixar os caras dormirem, fazer barricada para que tenham que andar mais para chegar no estádio. Cortar acondicionado, água quente. É situação complicada para eles. Você vê hoje o Atlético um time maduro para enfrentar a Catimba, para enfrentar qualquer adversidade que possa acontecer lá por essa vaga na final? Com certeza. A começar pelo gol, o rei da Catimba. O Atlético já tem o Everson. Que se o time estiver ganhando com um minuto, já está deitando no chão já. Ah, gente, o Atlético tem Everson, tem Hulk, Arana, o Paulinho, apesar de novo, já é um jogador com bastante casca. O Atlético tenha 100, 200 mil torcedores no Monumental de Nunes, até a polícia, prefeito, laqueira que o River passe para a final. Acho que o Atlético tem em totais condições. Não sei se você vai perguntar o placar. Daqui a pouco eu vou perguntar. Calma, 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 calma. Daqui a pouco tem um placar para esse jogo também. Daqui a pouco eu vou falar. Helder, o Atlético pode perder por dois gols de diferença, que é ele avança a final. Se perder por três, a disputa é nos pênaltis. Para você, qual que é a postura que o ministro deve adotar num jogo desse tamanho contra esse adversário tão tradicional de futebol sul-americano que é o River? A primeira decisão é não entrar em campo com o resultado debaixo do braço. Porque não está enfrentando qualquer time da Argentina. Está enfrentando o River Plate. Não está enfrentando o Lanús, que está lutando para não cair, igual o Cruzeiro está enfrentando. Está enfrentando o River Plate. Eu disse anteriormente que 3x0 no futebol, isso é normal. São resultados normais de acontecer. Às vezes você jogando mal, o Cruzeiro jogando mal. Quer dizer, mais ou menos ganhou do Botafogo lá dentro, 3x0, que vai ser campeão brasileiro, talvez. Então é um resultado possível de acontecer. Agora, se ele entender que a primeira postura é não jogar com o resultado debaixo do braço, o Atlético pode até perder o jogo, mas não perde a classificação, do meu ponto de vista. E aí, então, vamos para aquele momento. Para você, o placar desta partida entre Atlético e River Plate. Para mim, 4x0 River Plate. Para você, Gil. Gente, Atlético está classificado. Tem muita gente que fala, não, eu acredito na bola do futebol do Atlético, no potencial do Atlético. O River não é tudo isso, claro que vai ser um River diferente. E acho que o Atlético tem que ser o Atlético. Aí eu vou dar uma moral para os argentinos, 2x2, um abraço para vocês. Tchau. Para você, Gabriel. 2x1 River Plate. Deus nos acuda no final. Para mim, vai ser 2x1 para o Atlético. O Atlético vai ganhar lá no Monumental de Nunes. O meu VAR está falando aqui também, 2x1 para o Atlético.